Olá malta, meu nome é Gonçalo Bahia. Sejam bem vindos ao meu canal de Youtube. Estou aqui a começar esta nova aventura. Uou, 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 vergonha para com a câmera, isso não é comigo. Venham daí. Como eu disse, meu nome é Gonçalo Bahia, não, não sou primo do Vítor Bahia e sou de Portugal, mais especificamente de Rio Tinto, no Porto, portanto habituem-se aos palavrões e à ausência de Vs no meu vocabulário. Pelo menos estou na Inglaterra e decidi criar este canal porque sempre que publico as minhas aventuras nas redes sociais, os meus amigos têm muita curiosidade e não só, também conhecidos e vêm fazer imensas perguntas e pensei, por que não, por que não expandir isto e mostrar para mais gente, porque sejamos sinceros, não é um estilo de vida muito comum, ainda para mais vou fazer agora Erasmus para a Espanha e ainda tenho o meu estágio que posso fazer fora, portanto pensei, por que não mostrar isto a toda a gente, terá ser interessante e além disso podemos por aqui umas viagens pelo meio e outras coisas porque isto de certa forma vai aumentar a minha criatividade e a minha vontade de fazer outro tipo de vídeos. Antes que digam, ah então porquê é que deixaste Portugal, o estrangeiro é que é bom, não é, lá fora é que se recebe bem o nosso Portugal, que se foda, não é? Não, tem nada a ver com isso, eu tenho muito orgulho do nosso Portugal e gostou-me muito de deixar aquele paraíso à beira-mar plantado, mas Inglaterra dá-me e deu-me muitas mais oportunidades e no futuro vocês vão ver, aliás vão perceber porquê. Este estilo de vida tem os seus prós e contras, por exemplo, estamos sempre a despedir-nos de amigos e família por tempo indeterminado e o futuro é sempre uma incerteza porque estamos sempre a mudar de rotina e não sabemos o que é que vem a seguir, mas eu gosto de enfrentar o desconhecido e a estagnação não faz parte de mim. Eu acho que se não sairmos da nossa zona de conforto nunca vamos evoluir, portanto o meu objetivo é aprender mais e mais e mais e evoluir-se sempre cada dia que passas. O conteúdo que vou trazer aqui vai ser maioritariamente vlogs deste meu estilo de vida, não muito grandes, porque sei que vocês se fartem de coisas grandes, ai eu gosto. Ok, conteúdo longo, também gosto. Whatever. Portanto espero ver-vos desse lado muitas vezes e espero que se entretenham aqui com o meu canal, senão não se entretenem. Há muitos mais por aí, portanto vemo-nos num futuro muito próximo. Tchau. 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 Tchau.